Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.regettvplus.com.br Hoje o presidente Bolsonaro participou da cerimônia de assinatura do programa Mais Luz para a Amazônia, no Amapá. A iniciativa pretende levar energia elétrica para cerca de 300 mil pessoas que vivem em áreas remotas da Amazônia Legal. Em meio a duras críticas sobre a preservação da Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de assinatura do programa Mais Luz para a Amazônia, que deve beneficiar famílias de baixa renda, comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas do Amapá. O acordo foi assinado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e pelo presidente da Eletronorte, Roberto Parúquer. A companhia será a empresa responsável pela execução das obras na região. Além disso, o governo pretende usar fundos relacionados a projetos de proteção ao meio ambiente, como o Fundo Clima. Nosso compromisso com a execução das obras do Amapá será assumido de forma tranquila e determinada. No Amapá, a Eletronorte cumpre um papel de empresa comprometida com o desenvolvimento do Estado. Além de entregar energia limpa e renovável, a empresa está presente em projetos de universalização da energia, que garantiram a inclusão de comunidades como aldeias da tribo Wayampi, no município de Pedra Branca do Amapari, no estado do Amapá. Quem também esteve presente no evento foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que representa o Estado do Amapá. Alcolumbre fez um discurso de apoio a Jair Bolsonaro e afirmou saber da importância do programa ao Estado. A presença de vossa excelência, presidente Bolsonaro, é um sinal de respeito e de prestígio a este parlamentar, a este congressista que tem se dedicado a, de fato, diminuir as desigualdades, pacificarmos o Brasil, darmos as condições para os brasileiros terem um futuro promissor. Esse programa, presidente, vai dentro da Amazônia apoiar de uma maneira incalculável a agricultura familiar, presidente Bolsonaro. Atender os quilombolas, atender os ribeirinhos, atender os pescadores. Durante a cerimônia, Jair Bolsonaro também aproveitou para afirmar que ofereceu ajuda ao Líbano após a explosão ocorrida em Beirute nesta terça-feira. O presidente garantiu que o governo brasileiro fará mais do que um gesto, fará algo de concreto em solidariedade ao povo libanês. O Brasil vai fazer mais do que um gesto, algo de concreto, para atender, em parte, aquelas dezenas de milhares de pessoas que estão numa situação bastante complicada, porque, além de feridas, muitas residências foram atingidas. Então, o Brasil está solidário, em nome, obviamente, do governo brasileiro. Manifestamos esse sentimento ao povo libanês e estaremos presentes nessa ajuda àquele povo que tem alguns milhões de seus dentro do nosso país.